Ciacasa denuncia perseguição aos informeiros contratados no Hospital da Praia. Gilberto Lima fala também de perseguição ao delegado sindical do Ciacasa na Câmara Municipal de São Vicente e pede mais debate sobre o processo de concessão dos serviços portuários, sobretudo no que concerna à classe dos estivadores. Para começar, o presidente do Ciacasa apela a um maior debate sobre a questão da subconcessão dos serviços portuários, sobretudo no concedente, à classe de estiva e afirma que o sindicato já enviou algumas sugestões à Enapor. A administração da Enapor deve alargar a auscultação da classe de estiva a nível nacional para que tudo seja devidamente esclarecido, num debate aberto, franco e responsável, para que, no fim, tenhamos uma empresa subconcessionária alinhada com princípios e regras desenhadas e articuladas com os direitos adquiridos da classe de estiva. No tocante aos enfermeiros do Hospital da Praia, denuncia casos de perseguição no trabalho. Tudo por causa da questão das folgas obrigatórias, que devem coincidir com os domingos, o excesso da carga horária, que por vezes são 12 horas seguidas. Situação que, segundo afirma, prejudica os enfermeiros contratados. Inclusive, é de já ter intentado uma ação junto da Direção-Geral do Trabalho para resolver o assunto. Mas, enquanto isso, pede aos responsáveis do Hospital da Praia, sobretudo aos chefes diretos, para que parem de intimidar os enfermeiros contratados. Gilberto Lima denuncia também algumas situações na Câmara Municipal de São Vicente. No concernente à Câmara de São Vicente, é o poder mais forte que reina. Não importa o nome das leis, nem quem tem razão ou não. Enfim, é a regra do que é o poço e mão. Considera que o processo disciplinar contra o delegado sindical do SIACSA, Milton Lima, foi abusivo e diz que o SIACSA não foi ouvido no processo e que a pena disciplinar foi desproporcional e ilegal. No que respeita à Câmara de Santa Catarina, informa que no dia 8 haverá uma conciliação sobre o não cumprimento do acordo que devia ser cumprido em janeiro deste ano relativo aos guardas, bombeiros e demais classes profissionais. Só para terem uma noção, uma Câmara, esta Câmara, neste momento, tem trabalhadores com salários que rondam os 10 mil escudos e 15 mil escudos, isto é, abaixo do salário mínimo nacional na função pública. Bombeiros também, sem meios de proteção, e de trabalho adequado, guardas sem salário digno. Assim, exorta as entidades empregadoras a respeitar a lei e os trabalhadores cabo-verdianos.